Boa noite, meu convidado, né, pro Ronald? Boa noite, tudo bem? Boa noite, é uma satisfação enorme estar aqui, o programa está super comentado, enfim. Então, parabéns pra você. Graças a Deus, é tudo culpa dele lá de cima, que abençoou as coisas pra gente, né? Verdade. Não é? Vamos lá, Ronald, eu sei que você é um... Olha só como é que eu te apresentei, eu falei que você é um entertainment man. Olha que responsabilidade. Já me chamaram de muita coisa, de entertainment man, não, mas eu gostei, gostei. Mas você não é uma pessoa do entretenimento? Isso, claro, claro. Não é um fato? É fato. Então, vamos dar nome, né? É isso. Vamos falar um pouco sobre a questão do entretenimento aqui em Brasília. Eu sei que você está com uma causa nobríssima, que é a questão de associar e agrupar a acessibilidade e um entretenimento. Por quê? Porque Brasília tem uma das... Uma terceira noite mais badalada do Brasil. Só que não são todas as pessoas que conseguem desfrutar disso. Primeiramente, como é que surgiu isso? Como é que está sendo o andamento disso, Ronald? Pronto, eu vou tentar resumir. Eu trabalho com eventos há 20 anos, 19 anos, para ser mais preciso. E há 10 anos eu fui acometido por esclerose múltipla, que o nome é feio, mas a doença não é tão feia quanto o nome. não me impede de trabalhar, de viver... De produzir de maneira alguma, né? E há quatro anos eu me tornei cadeirante. Por conta dessa necessidade específica, eu comecei a observar que nós não temos no entretenimento, bares, restaurantes, shows, boates e etc., acessibilidade alguma. E eu comecei a perceber isso porque, por eu ser do ramo, sou produtor de eventos, proprietário de casas noturnas, já tive algumas casas que marcaram época na cidade. A Macadama, por exemplo. A Macadama, a Freica Neca Draft, a Bente também, né? Leite, Steak Bar, a Bente e, recentemente, a Pixi, que é uma casa acessível. Falando nisso, o que está sendo na Pixi hoje? Hoje é sexta-feira, nada, porque nós estamos com as atividades temporariamente, atualmente, estou até comunicando isso aqui em primeira mão, nós estamos com as atividades temporariamente encerradas, suspensas, porque um órgão do governo, o Ibram, nos notificou dizendo que a nossa emissão de som está acima dos decibais permitidos. E, na verdade, lá nós não incomodamos ninguém, mas estamos na área apropriada, mas, enfim, isso é uma outra conversa, depois nós vamos discutir isso num momento adequado. Então, voltando à explicação da acessibilidade no entretenimento, nós percebemos que as pessoas com deficiência não têm acesso ao entretenimento exatamente por não ter acesso em boates, em shows, em lugar nenhum. As pessoas não têm acesso porque elas não conseguem chegar lá. Não conseguem, não têm, na verdade, um cadeirante ou uma outra necessidade especial, não conseguem acessar o local do evento porque não têm rampas, não têm banheiro para deficientes, não têm elevados onde a pessoa possa assistir o show. Na verdade, nada é preparado para o cadeirante. Ronald, vamos falar uma coisa que você, uma causa, essa causa que você encabeça. É muito importante, e a gente falando sobre isso, você recebeu um prêmio do CONAD. Queria que você explicasse o que é CONAD, porque as pessoas não sabem. Muito bem. O CONAD é o Conselho Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência. É o órgão máximo do governo que defende a causa das pessoas com alguma deficiência. E eu recebi porque eu encampei essa causa da acessibilidade e estou divulgando bastante. E estou muito satisfeito, muito feliz com isso. A gente tem recebido uma... tem tido uma receptividade muito boa. Os produtores de eventos em Brasília estão sendo fantásticos. Todos estão apoiando a causa. Estão aceitando, né? Estão aceitando porque, na verdade, a acessibilidade é uma causa que não gera rejeição. Quem vai ser contra a acessibilidade? A acessibilidade não é uma coisa só para o deficiente. Pelo contrário, a acessibilidade é uma questão de seguro. A acessibilidade é uma providência que nós temos que tomar pensando no idoso, no obeso, na pessoa que passou por uma cirurgia. Na pessoa gestante. Na gestante, na mãe que empurra um carrinho de bebê. Então, a acessibilidade é uma coisa muito mais ampla. É verdade. E nós estamos num momento muito bom porque é o tal do inconsciente coletivo. Hoje tem milhares de ações. Para todo lugar você vê as pessoas comentando, tratando do assunto, se empenhando para melhorar a acessibilidade. Isso é muito bom, muito positivo. Vamos falar um pouco sobre o seu lado empresarial. Sei que você está encabeçando essa causa que é belíssima. Você, inclusive, até começou com o trabalho de comunicação, que é um programa voltado para isso. Acredito que... Eu ouvi falar. Acho que você está migrando aqui para a IES, mas você é companheira de trabalho, né? É verdade. Compera de emissora, né? É companheira de emissora. A IES TV é uma plataforma fantástica. Eu acho que está antenada com o que há de novidade no mundo. Então, a ideia é trazer o programa para cá, que é um programa que fala especificamente sobre acessibilidade no entretenimento. É verdade. E o que a gente pode parar do Ronald Produções em questão de entretenimento? A gente pode adiantar alguma coisa para esse ano? Pode. Eu tenho uma mania de... Eu sou muito... Eu falo demais. Muito aberto, né? Então, eu vou te falar aqui em primeira mão. Mas eu adoro a pessoa que fala. Porque eu falo também. Nós vamos falar em primeira mão aqui. Então, está exclusivo. Primeira mão é exclusivo. E é uma grande notícia para o mundo do entretenimento e da acessibilidade. Do Distrito Federal, né? Quiçá do Brasil. Olha. Nós vamos fazer o primeiro Miss Cadeirante do Brasil. Que legal. E vai ser aqui no DF. Vai ser no DF. O nome do evento é Beleza Sobre Rodas. E eu estou muito empolgado com isso, porque essa é uma forma da gente incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no mercado do entretenimento. Posso falar? De valorizar a autoestima da pessoa. Quantas meninas lindas são cadeirantes. É verdade. E eu quero até deixar claro que essa novela que está passando, ela é fantástica para a causa. Ela é maravilhosa para a causa, porque ela está discutindo temas da maior importância. E temas de todas as questões. A questão social, a questão profissional e a questão pessoal. Porque ela fala também sobre a sexualidade da pessoa que é cadeirante. Isso. Está discutindo coisas maravilhosas. Vamos falar, antes que eu me esqueça, eu me disponho, se você precisar de uma pessoa para apresentar. Então, pronto. O convite já está aqui. Na verdade, nós estamos contactando a Aline Moraes, que seria o personagem nacional. Claro. E você já está convidado para fazer a apresentação. Você é a nossa representante local. Ai, que bom. Então, já fica fechado o compromisso. A gente está gravado isso. Está gravado. Ótimo. E tomara que seja reprisado várias vezes. Não, mas são os programas, eles são reprisados na semana e a gente coloca no YouTube. Então, todo mundo é um acesso que as pessoas têm. Ronald, eu queria super agradecer a sua presença aqui no box, as portas do box vão estar sempre abertas para a gente poder falar sobre essa causa, porque eu acho que é uma causa que é importante, porque a gente, como ser humano, como comunicadores que nós somos, nós temos uma ferramenta muito boa, que é essa aqui. É verdade. E isso é o que você disse, é uma ferramenta, é um instrumento que nós temos para divulgar a causa, para mudar as coisas. Não é uma coisa que me engrandeça ou que me faça melhor do que a pessoa, é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu faço com coração e eu faço despretensiosamente, porque eu acho que você consegue agregar muita coisa boa para a sua vida. Então, que bom, queria agradecer o carinho que você tem comigo, com o meu programa. E as portas estão abertas, vamos nos falando. Maravilha, eu sou eu quem agradeço. Imagina, obrigada. Viu? Vamos passar seu site para as pessoas conhecerem, divulgar. Quem quiser seguir o Ronald no Twitter, ele tem Twitter também. Isso. Então, eu vou aproveitar e divulgar tudo. Isso. O Twitter é Ronald, com D mudo, Pixi, P-I-X-Y, é arroba Ronald Pixi, o Twitter. Eu estou com um blog, que é muito bacana, Ronald Carvalho, tudo junto. Tudo junto. Ronald Carvalho, ponto, wordpress, ponto com. Ponto com. É muito legal, lá é um local onde eu expresso as minhas ideias, onde eu escrevo sobre os meus pensamentos. Você pode desabafar, dar os seus pensamentos também. Exato, porque no Twitter é mensagem de dia muito curta e tal. Você tem 40 caracteres, é muito pouquinho. Não dá, não tem condições. É verdade. Mas no blog é sim, no blog sim. E o meu site é ronald.com.vc. Muito bem. A gente vai chamar o intervalo comercial, no intervalo a gente vai passar a campanha, que está sendo vinculada na TV, aquela do Conad. Ótimo. Dos 30 segundos, a gente vai divulgar. Maravilha. Tá, gente? Eu queria que vocês passassem no intervalo, que eu acho que é uma super causa a gente divulgar. Que é um vídeo que eu estou divulgando. Que é o vídeozinho também. Então a gente tem um VT de 30 segundos, que é o formato que tem para a televisão. Maravilha. Tá bom? Ronald, obrigada, viu? Obrigado a você. Beijos. Beijos. Mas muitos deles poderiam ser evitados se as pessoas se ligassem na acessibilidade. Acessibilidade é fazer com que todos possam ir e vir com segurança e autonomia. Um cadeirante não consegue subir numa calçada sem rampa. Uma mãe com um carrinho de bebê também não. Seja a nossa limitação temporária ou definitiva, todos nós precisamos de acessibilidade. Siga essa ideia.